Tendências de mercado com uso de tecnologias da informação. Essa foi a tônica da palestra realizada na noite desta quinta-feira no CTG Porteira da Amazônia, em Nova Mutum, no primeiro AgroDigital. O espaço foi tomado por produtores, engenheiros agrônomos, além de empresários do setor de comercialização de produtos e serviços voltados ao agronegócio. O Tiago é representante de uma empresa que fornece tecnologia para o campo em todo o país. São mais de 4 milhões de hectares gerenciados pela nossa plataforma, com a tecnologia mutuense. E a gente está aqui nesse primeiro AgroDigital, um primeiro evento de agronegócio aqui de Nova Mutum, e trazendo tecnologia para os produtores mutuenses de toda a região. A gente tem vários clientes aqui em Nova Mutum também. E a nossa tecnologia, a nossa plataforma é uma plataforma agronômica, que trabalha desde o monitoramento de praga, controle pluviométrico, climático das lavouras também, cruzamento de dados de recomendações agronômicas, coeficiência de produto versus praga e etc. Então a gente vem aqui no primeiro AgroDigital e trazer um pouco de como os dados e conhecer essas informações do campo ajuda também o agrônomo e o produtor rural na tomada de decisão, uma tomada de decisão mais eficiente, mais assertiva na hora da recomendação e da condução da lavoura. O evento, voltado totalmente para o produtor rural, apresenta a forma de comercialização de produtos agrícolas por meio digital. É aproximar o produtor da trade. A gente quer resolver um problema com um pouquinho mais de agilidade, de uma forma muito simples e de um baixo custo para o produtor fazer isso. É isso que a gente quer fazer. Trazer uma tecnologia nova, mas sem esquecer a raiz, aquilo que o produtor valoriza, ter uma aproximação humana, ter sempre um suporte para trocar uma ideia, para a gente falar, para a gente ajudar o produtor também na tomada de decisão. A gente costuma falar assim, a gente não está vendendo um milagre, mas a gente quer vender uma solução, trazer uma solução, onde que agregue alguma coisa, tanto para o produtor, que é nosso parceiro, quanto para a trade, que também a gente quer ser sempre próximo dessas duas partes. A palestra realizada pelo Gustavo Neto, brasileiro que mora nos Estados Unidos, mostrou a necessidade de uma junção da era digital com a produção do campo. O legal da tecnologia é que ela não tem uma comparação, ela não tem barreiras. Então a tecnologia está disponível para todos, em qualquer lugar do mundo. Mas o que falta hoje em dia é o conhecimento das tecnologias disponíveis e vencer uma certa resistência das pessoas de entender e utilizar as tecnologias. O prefeito Leandro Félix esteve presente no evento. Para o gestor, tudo mostrado, teve um grande aproveitamento. No momento que nós estamos desenvolvendo, estabelecendo um parque tecnológico na nossa cidade, que será referência, na verdade, para todo o estado de Mato Grosso, e a AGRET hoje promovendo esse simpósio com o palestrante Gustavo, de pessoas de alto gabarito no assunto, que entende e sabe o que está fazendo, pessoas que vieram de fora do país, para conhecer aqui a nossa região e trazer também as suas experiências com o digital. Então tudo isso coincide e alinha com aquilo que a administração está fazendo. É eventos como esse que levam o nome do município para fora, que criam novas oportunidades, novas ações que vão interferir diretamente no campo, diretamente na produção e que vai levar também alimento para o mundo.